Música O programa Escola da Terra vai oferecer neste ano cursos de formação continuada para professores de 34.588 escolas rurais e quilombolas localizadas em mais de 2 mil municípios brasileiros. A meta do Ministério da Educação é oferecer até o final de 2014 15 mil vagas para a formação continuada desses professores. O curso de aperfeiçoamento é oferecido de forma gratuita, é semipresencial e tem a duração de 180 horas. A responsabilidade de qualificar e certificar esses professores é de sete universidades brasileiras. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto